Você sempre foi escroto assim, cara? Não, cara. Eu digo que eu sou raiz. Aquele bullying de colégio mesmo, cara. Bom, né? Cara, eu estudei, eu sou gaúcho, né, cara? Você é de Porto Alegre e eu nascido lá. É. Durante um bom tempo, além de ser o único negrão da escola, eu era o mais pobre na época. Hoje em dia a popularidade, você tem filhos? Eu tenho, eu tenho. É adolescente? O meu tem 13 e é de 10, entrando na adolescência. É, a popularidade hoje, que eu converso com meus primos, é por seguidor, né? Na minha época era roupa de marca. Aí os caras tinham moral, porque os caras eram de Riff, Freedom Fog, Free Day. E eu ia de Topper Dominator. Então não tinha moral. Não tinha, não tinha. Aí os caras tinham tênis pra sair, um tênis pra jogar futebol, um tênis pra ir no shopping. Eu tinha um tênis de viver, é o Topper e deu. Pra fazer tudo, passava uma nuguete, ia no casamento, jogava bola, fazia tudo. E daí os caras ficavam me gastando na escola, daí eu comecei a também devolver. Só que eu perdi a mão em determinado momento. Você perdeu ou não? Você tirou a mão do amiguinho, uma bomba. Não, eu perdi a noção e virei o cara chato, meu. Daí comecei, qualquer coisa que o cara me falava já ia direto pras mães. Já ia direto pras mães. Entendi. Arrancava nas mães que ia pra acabar. Mas eu na época era assim também no colégio, porque eu era gordaço, já era meio gordito. E nego vinha encher, a mesma coisa. Chiquinho, põe a hambúrguer. É, mas tua mãe gosta como ela. É, já arrancava, eu falava, tua mãe bate bife com as tetas. Não fui teu pai porque tua mãe não tinha troco pra cinco. Fazia uns negócios assim. E os caras me chamavam, mas os caras falavam assim, uma picolé de asfalto, negão disco de vinil, Zé Gotinha da Petrobras, os caras passavam. Passavam o caminhão. Os caras me chamavam de Play 2. É, foda. Play 2. Play 2 é preto, Play 2. Aí um dia eu perdi, eu tava banguela, eu tava banguela e cheguei na escola, eu fui falar e sem o dente. Ah, o Play 2 tá sem os memory cards. Os caras eram pesados o bagulho. Que filha das putas. É, daí eu tinha que me... Ah não, raspava a cabeça. Ah, era verão. Era assim. Caralho, irmão. Eu pintei o cabelo, eu era fã dos travessos, cara. Sim. Podriguinho. Ah, cabelo grandinho. Pintei o cabelo e fui de viseira pra escola, agora eu estourei, né? Arregacei. Esqueça tudo. Cheguei lá, os caras, meu, ficaram todos me olhando em silêncio, eu pensei, bah, agora eles vão ter que dar o braço pra torcer, né? Daqui a pouco começou assim, o coral. Vai lá, craia, vai lá, craia. E eu, bah, o que eu tenho que fazer? Rebolou. Caralho, é foda. Não, era pesado. Caralho, irmão. Mas não é que era, é pesado, é que assim, as pessoas não falam. Hoje tem o todo uma coisa falando e tal. Ah, sim, sim, do bullying e tal. É, mas pelo que eu converso com o meu filho, a minha filha, meu irmão, continua igual, tá? Ah, mas não é tanto. Não, 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 brother. Continua. É que a comunidade deles é uma comunidade secreta. É que o meu filho, pelo que ele me... é que o meu filho é menor, né? Eu tenho um filho e tenho um primo adolescente que é muito próximo, que agora botei a trabalhar comigo também. E o meu filho, ele reclama de umas coisinhas que dá vontade de xingar ele. Ele, ah, ele tem cabelo com... ele tava com o cabelo comprido. Aí ele queria fazer aquelas tranças coladas, aquele tipo do filho do Will Smith. Aí fez. Aí ele, ah, porque meus colegas tão dizendo que eu pareço uma menina. Deu, tá, mas eles falaram como assim? Ah, parece... Conhece as palavras, pai, parece uma menina. Deu, tá, e tu quer fazer o quê? Quer que eu vá lá? Quer que eu bata neles? Quer que eu te... Te vira? Ué? Aí eu comecei a dizer as coisas que eu ouvia pra ele. Cara, eu acho que tá muito... os caras tão muito sensível, meu. E hoje o cara fica meio... Ah, hoje é diferente, gente. É diferente. Então, eu acho que o xingamento, assim, que nem no meu... tipo assim... Liberta. É, liberta, mas o extremo, assim, que nem os caras faziam pra mim, eu acho que não tem, assim... Ah, não tem. Tipo, racial, assim, essas paradas... Mesmo de gordo. É, não tem. Eu tinha uns puta apelidos no colégio, você não tá entendendo. Era ralefante. Não, nem precisava apelido. Gordo, gordo eu gostava de pegar. Gordo, caia um negócio, celular da mão também, gordo desse jeito, é tudo assim. Tudo que é gordo. Era. Tropeçou, sim, mas gordo desse jeito. É. Não precisa apelido. Você não tropeça, você já vai rolando. É, você falou, só que a gente ia zoando... A bola não tropeça, a bola quica. A gente ia zoando pra outra banda, né, cara? Ia zoando pra outra banda. É. É o que você falou, já ia na manhã de tua mãe, aquela... Aquela vaca. Já ia assim, cara. E gordo eu já era grandão. Então, na porrada, exatamente. Eu acho, assim, que nesse tempo que você falou, realmente era uma coisa mais pancante. Era bom. Mas continua. É. Continua. Eu não sei se desse nível, mas continua. Eu escuto umas paradas do meu moleque, até da minha filha, eu falo, caralho? Sério? Porque se a turma mandar hoje, que mandavam pra ele, vão tudo pra cadeia, né? Porra. A minha amiguinha, a minha filha falou um negócio, eu... Sério? Ela assim, ó... Uhum. Eu falei, caralho. Não vou contar aqui, obviamente. Mas eu falei, mano, o negócio não tá... Não, não, não tá leve. Não tá leve, não. Mas não era do nível, não era. Não, aquele nível. Mas era bom, eu gostava, cara. Na minha rua... Eu gostava, eu curtia, porque chegou um tempo... Minha rua era bomba. Bomba, a gente fabricava... Não, bomba fabricada de cabeça de negro, a gente botava um monte. Ah, sim, tirava pó, eu também fazia isso, né? Você fazia com arame queimado, papel de açougueiro, né? Aquele papel de açougue. Fazia uma gigante, é. E dinamite na casa do colega. Explodiu o muro da casa. Era uma coisa assim. Eu fazia na escola. Você fazia na escola? A gente tinha uma bomba que a gente fez. Eu não sei se os caras fazem hoje, mas eu vou ensinar a criançada. Não, não ensina. Vai, cara. Não, mas rapidinho. Não, não precisa ensinar. Só conta o que você fazia. É com raio de bicicleta. E não, não ensina, não. Barbada. Enfim, ô meu, a gente estourava na sala de aula. E não acontecia nada. Não, na minha época de... Não, acontecia se pegasse, né, velho? Na minha época de banal. Mas era muito... Mas por que que dá merda hoje? A gente fazia bomba de sebiom. O pote de sebiom era de alumínio. O que é sebiom? Você ganha que ele evita vitamina C que você dissolve na água. Ah, sim. E é uma caixa desse tamanho e vem as pastilhas. Você arrancava tudo de alumínio. A gente enchia aquilo de pólvora. Caralho, mas você fazia... Não, a gente arrancava privada do colégio. Ah, mas isso aí tu não deixou contar a mim. Isso é pior. Isso é crime. É. Isso aí da cadeia que ele fez. Não, a minha é com fósforo, cara. Não, você não quer dizer... Com fósforo? Não, não é que eu não deixei contar. É que eu não ensino. Não, não. Não, mas eu tô falando... Fósforo é só um barulhinho, não dá. Não tinha como machucar. Ah, entendi. Nossa, não. Nossa, arregaçava. Eu acho que não acontece mais esse tipo de coisa que o Bola falou. Na minha escola, eu estava no Enrique Laje. Era todo dia um vaso ir pro espaço. Mas era particular? Ou era escola pública? Público, amigão. A minha era particular. A minha era pública. Eu acho que tem a diferença também, né? Não, tem. Tem também, você tem razão. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Acho que hoje esse tipo de coisa não acontece... Ah, não. Por causa das câmeras, velho. Sim. Hoje a vida virou um big droga. Então o cara descobriu muito rápido. Na época não tinha nada, cara. Se você queria falar com alguém, você tinha que... Por isso que os caras... Causam menos, assim, nesse sentido. Ah, vou falar com a Carioca. Mandava carta. Você não tinha o que fazer. Não tinha nada. É quem estourou o banheiro. Não vai saber nunca. Hoje o cara pega a câmera, ele vai avaliando você. Ah, foi fulano. Ele botou na mochila. Sim, sim. Tem três suspeitos. Ah, perfeito. E tem a câmera. Então a câmera... Um dia a gente fez uma na sala de aula que a gente tirou todos os parquês. Na educação física a gente... Tu sabe o parquezinho? O que é parquê? Parquê... Eu não sei como é o nome aqui, mas é aquele piso que é umas tabunhas de madeira que vai se encaixando assim. Sei, sei, sei. O mosaico. É tipo... É, lá a gente chama de parquê. É umas tabunhas pequenininhas. Educação física. Todo mundo na rua, eu e o colega meu, a gente entrou na sala, a gente arrancou tudo, o chão ficou no chão batido e a gente enfiou na mochila de todo mundo. Por nada. Nossa. De graça. Só pra galera levar culpa. Não, não tinha culpado. Tava na mochila de todo mundo. Até na minha. De todos. De todos. Só pra dar problema pra escola. Entendi. E não tinha quem culpar, não tinha o que fazer no fim. Todos tiveram que ficar lá botando. E o pior é que quando um sabia, tipo, ninguém entregava. Ah, não. Isso é verdade. Naquela época não tinha isso aí. Não era louco. Não, a pauleira comia. Não era louco. E assim como tu tinha vantagem de ser gordo, eu tinha vantagem de ser negro. Porque daí quando... Tinha uns caras que batiam em mim, vários, né? Que podiam bater, mas ninguém batia porque eu dizia, ah, os caras, ah, vou te pegar na saída. Eu... É certo? É certo, então? Não só pra eu confirmar aqui com meus irmãos. Quando eu falava isso, aí os caras, pá, já é mais, já é negrão, né? Vai vir uns 10. Não, uns 10, os negros de moto sem capacete, tornozeleira, faca de serrinha. Pesada e pau na mão. É, só que eu era filho único. Ninguém sabia, eu era filho único. Ninguém sabia. E eu ficava só nessa aí. Entendi. Só nessa aí. Só nessa... É, só... E essa... Administrando essa saída aí. Então... E a... E a... E a... Tchau, tchau.